Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva. E o tema de hoje é Em Tuas Mãos Entrego o Meu Destino. Alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies quando, através de binóculos, avistaram uma flor desconhecida encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda e eles pediram a um menino que estava na expedição que aceitasse a tarefa. O pequeno olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhes que voltaria num instante. Algum tempo depois, ele voltou, trazendo o pai pelas mãos e explicou suas condições. Eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a corda. Em Isaías, no capítulo 26, no verso 3, está escrito Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Sim, quem confia no Senhor tem o coração de paz. Que possamos confiar no Senhor. Se o menino é capaz de confiar em seu pai para segurar a corda, para que ele se mantenha vivo, firme e seguro se ele é capaz de descer uma encosta íngreme porque sabe que seu pai está segurando a corda e então ele tem paz muito mais nós, confiados no Deus Altíssimo podemos e devemos ter paz porque ele segura as cordas. Vivemos tempos de pandemia tempos de coronavírus tempos em que parece que o mundo e nós estamos prestes a cair no abismo mas se você confia no Pai Celeste se você confia no Senhor dos Senhores fique em paz você sabe que quem está segurando as cordas não vai te deixar cair o Senhor segura as nossas cordas e Ele não nos deixará cair e nada que acontecer na vida de um servo do Senhor será para o seu mal mas para o seu bem enfim, que possamos nos sentir guardados em perfeita paz porque confiamos no Senhor porque estamos com a nossa confiança firme e depositada no Senhor vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, obrigado por Tua graça obrigado por Teu amor e porque podemos ter a certeza de que o Senhor segura as cordas então tudo está bem muito obrigado Senhor porque o Senhor não nos deixa perdidos ou desamparados muito obrigado porque apesar de toda a loucura em que esse mundo se encontra aqueles que servem ao Senhor nós que servimos ao Senhor podemos viver e crescer com a convicção de que o Senhor segura a corda e o Senhor fará para nós e por nós o que será melhor para nós e será para Tua honra e para Tua glória nós Te louvamos e bendizemos e pedimos ensina-nos a confiar no Senhor mais e mais porque o Senhor jamais perde o controle da história ensina-nos a confiar em nome de Jesus Amém Amém e que a palavra viva transborde em seu coração que a palavra viva transborde em nossos corações Abra o seu coração e receba a palavra viva Amém 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 Amém